Oi, oi gente, tudo bem? Aqui é a Vivi e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 5 materiais artísticos que eu estou usando muito, meio que eu estou viciada neles e se você também tem alguns materiais que você está usando demais, que você está usando muito coloca nos comentários, compartilha também quais são os materiais de arte que você está mais usando no momento um pouquinho de creme, que nesse tempo seco, a minha mão fica muito seca, gente seca, chega até a ficar toda ressecada, não sei se com a mão de vocês acontece isso bom, vamos lá então, vamos começar mostrando e o primeiro produto que eu vou mostrar para vocês, que eu uso muito, muito mesmo e já falei em vários vídeos, eu já mostrei, já falei sobre... ó, tem até creme aqui, deixa eu espalhar melhor já falei sobre essa aquarela em vários vídeos, eu falei que super compensa apesar dela não ser assim, extremamente barata, ela tem um preço até que legal pela qualidade dela, sabe? é uma aquarela The Royal Talents da Van Gogh, é a linha Van Gogh, tá? é uma linha, pessoal, que não é a top, não é a linha profissional, que é a Rembrandt porém, ela é muito boa, eu adoro esse estojinho, é um estojinho pocket então ele é facinho de você colocar na bolsa para levar, se você quiser viajar, você pode levar gente, é muito bom e eu gosto muito da qualidade dela, gosto da pigmentação da das cores dessa aquarela, tem um espacinho aqui para você misturar vem um pincelzinho é demais essa aquarela, quando eu comprei, eu não sabia o quanto eu ia me apaixonar por essa aquarela realmente, eu amo ela, eu amo, eu queria ter um estoque de aquarelas Royal Talents aí da Van Gogh muito boa, gente, muito boa o valor dela, eu não vou saber, logicamente, nem lembro mais, eu tenho uma memória que eu já não consigo lembrar total 15 cores, ok? aqui são as cores, ó eu espero que a câmera esteja filmando e captando tudo certinho e é uma belezinha, gente ah, só sobre o tamanho do pincel que vem eu vou mostrar para vocês, eu acho que é o número 8 é, não, minta, é o número 6, tá? ó, você encaixa aqui, ó, ó que beleza certo? Número 6, ó dá para brincar bastante, dá para aquarelar bastante com essa aquarela Royal Talents, a linha Van Gogh gente, 15 cores, qualidade muito boa, eu gosto lógico que não é profissional, tá? profissional não é, mas é uma linha boa, tá? é uma linha boa, para você que está começando ou que já está no intermediário, até no avançado por que não, né? eu vou falar a verdade, eu gosto do preço dela, eu acho que super compensa e compensa também pela qualidade dela então, eu adoro essa aquarelinha linda, meu Deus, até beijei ela vamos para o segundo produto, que são esses pincéis com compartimento aqui com água, né? esses pincéis com compartimento de água, são pincéis que quando eu não tinha esses pincéis sempre usava os pincéis normais, para aquarela, etc, pincel com as sedas longas, molinhas, né? e achava que esses pincéis não ia fazer muito a minha cabeça achava que, para mim, não ia ter muito sentido só que, gente, eu adoro esses pincéis eu acho super prático, super prático porque você coloca água aqui no compartimento, ok? coloca água aqui então, conforme você vai usando, você vai apertando e tem também, que logicamente, o pincel tem várias espessuras e é um pincel molinho, sabe? gostoso de trabalhar então, esse aqui é até grossinho tem uns outros que são mais fininhos não sei onde a Vivi colocou pesquisa o valor, tá? quando for comprar material de arte, desenho, pintura não sai comprando a primeira loja que vê pela frente pesquisa, né? dá uma boa olhada nos valores, né? uma comparada em loja física, loja virtual porque é o seguinte, né, pessoal? varia muito varia muito você vai comprar uma aquarela dessa aqui mesmo tem loja que é um preço, tem outra loja que é outro então, varia muito pesquise, porque dinheiro é tão difícil da gente conseguir faço uma pesquisazinha esse é o segundo material que são esses pincéis com reservatório de água que eu tô super usando eu acho muito prático muito assim facilita a vida da gente então, você vai sair você pega só isso aqui, meu bem, ó e o papel e vai e vai pintar e vai fazer arte por aí vai fazer arte pelo mundo outro material que eu tô usando muito e eu sempre em vídeos eu tô usando sempre, sempre é essa borracha em corpinho de caneta da marca MAPED né, MAPED é uma eu não lembro quando eu paguei também mas não é tão cara, viu, gente? ela tem o refil então você pode trocar e quando você vai usar você aperta aqui, ó você dá uma apertadinha pra ela não entrar se você não apertar, ó ela entra, ó tá vendo? ó e eu tô super usando eu adoro essas borrachinhas eu acho também que facilita a nossa vida se eu quero, de repente é... como que eu posso dizer? apagar detalhes com ela é possível então, eu gosto muito delas eu não fico sem então, às vezes, eu tô com eu tô precisando sair e quero levar uma borrachinha e uma lapiseira ou um lápis pra desenhar geralmente é ela que eu pego e vamos já pro outro item que é essa lapiseira aqui Made in China é uma dessas lapiseiras chinesas que eu paguei essa eu lembro o valor R$4,50, tá? é chinesa é uma lapiseirinha que a ponta dela é 07, tá? é um grafite 07 gente, eu tô viciada em desenhar com lapiseira 07 e se precisar apagar eu uso essa borracha aqui com o corpinho de caneta com o corpo de caneta gente, eu tô viciada viciada pra desenhar com lapiseira antes eu sempre desenhava com lápis ia fazer o esboço, o estudo não, agora tudo eu quero desenhar com a lapiseira eu posso ter vários desenhos lá no Instagram quem não segue a Vivi no Instagram arroba Viviane Scarabello segue lá esse aqui, por exemplo deixa eu até tirar do plastiquinho é um... um desenho um desenho, não, na verdade é uma história, né? ilustradas que eu tô fazendo e essas... aqui, ó, tá vendo? esses detalhes aqui da faixa, né? é tudo feito com lapiseira eu tô adorando desenhar com essa lapiseira até o contorno aqui de algum... das folhinhas eu usei a lapiseira gente, eu estou realmente viciada nessa... nessa lapiseira e o último item o último item que eu super uso, gente eu adoro esse bloco canson aqui, gente pra desenhar eu gosto muito desse bloco de canson eu acho o preço dele legal aqui na minha cidade eu pago, acho que, cerca de 11 reais pelo menos da última vez que eu vi é 11, 12 reais no máximo ele é um bloquinho que tem 20 folhas a gramatura dele é 224 e é um bloco canson da linha universitária e... e assim, gente eu adoro desenhar nele eu acho que o desenho fica tão gostoso eu gosto ele não é muito rugoso eu não gosto de papel com muita textura e eu simplesmente amo desenhar nesse bloco aqui eu não consigo ficar sem eu gosto muito de usá-lo então, assim, o preço dele é bom e pra desenhar é uma delícia adoro desenhar nele gente, esses são então os itens, ó a aquarela, a lapiseira o pincel com reservatório de água a minha borracha com corpinho de caneta e o bloquinho cinco itens que no momento no momento pode ser que amanhã mude tudo, tá? porque assim eu geralmente eu vou trocando vou acrescentando coisas, trocando e tal mas no momento esses são os itens que eu estou, assim, achando indispensáveis nas minhas criações artísticas falou aí a Vivi e eu termino o vídeo, então dizendo pra vocês que é... gente vamos fazer arte fazer arte é o que vale, tá? fazer arte é o que importa é colocar pra fora é se expressar e eu não consigo fazer um vídeo sem falar isso sem falar que a gente tem que colorir o mundo que a gente tem que deixar esse mundo cada mês cada vez mais vivo mais cheio de cor mais cheio de alegria essa é a minha missão e se você está assistindo esse vídeo com certeza você também gosta de arte e você também tem essa super vontade obrigada a você que assistiu o vídeo até o final e a gente se encontra no próximo vídeo tchau tchau tchau